Parabéns a vocês, Mestra Marta querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para unir o bilhete, uma salva de mamãe. Pagadinho! Acera o quê? Está esquecido de azar! Não é nada, muito! Se não fosse a internet, se não fosse pesquisar a internet, como uma pessoa diz. Mas dá azar! É... Queres ir dormir? A teia mesmo? Bora trincar a vela! Imagina aquela vófa! Vai à vófa! Vai à vófa! Oi! É uma vófa! Ei! Não podes fazer isso, Guilherme! Eu sei! O Guilherme está a fumar! Forte e feio! Como é que é que é que é? Ai! Há uma cena tipo, depois vai me cair na... Ok! Querem comer pão, ou tomei mais aqui a bocado. Agora vamos furar! Vamos furar! Vamos fazer um fur! Furar! Furar! Eu trago! Eu trago! Eu trago! Eu acho que eu vou ficar aqui um bocadinho. É tipo uma pinhata que não faz lixo! É tipo uma pinhata que não faz lixo! Fura! 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 Fura o teu primeiro! Podes furar o teu primeiro! Fura! Fura! Não! A seguir sou eu! A seguir sou eu! Fura! Fura! Também sou eu! Não! Tenha calma! Calma Hey Cole! Sou o segundo! Ok! Eu tenho o terceiro! Sou-y o quarto! Sou o quinto! Ok! 6! É só a ultima! Ok, olha, Guilherme, é assim, imagina. É só o penúltimo. A bola de aurado, que já não existe, só há uma que primeiro aluísa. A bola prateada, que é uma barra de chocolate inteira. A bola de laranja, que é uma barra de chocolate inteira. E a bola verde é pior, porque... Se tivéssemos um chocolate de ananás, de morango. O avião de laranja, mas saiu. Escolhe um. Mas tens de fazer força, ok? Já foi usado. Eu acho que estou... É o Marcos! Ah, ok, ok. Mas tens de fazer força. Faz força. Qual é que saiu? Posso ver? Mostra! Calhou duas. Não, não, saiu só uma. Se calhar tinha uma de ontem. Mas sim. E agora, para o que será? Consegues saber? Ou tem calhar uma vermelha. Sem outra prateada. Sem outra esta barra de chocolate grátis. Sem outra também. O segundo melhor prémio. O melhor prémio definível. E era bom para mim agora possível. Não, mas tirem as bolas que estão aí. Ok. Olha, mas vai buscar... Espera, espera. Vou parar o filme. Vou parar o filme. Não, não vou parar. Vou por aqui. Se me calhar... Se me calhar... Se me calhar... Não, mas eu vou buscar o chocolate. Porque isto tem graça é depois de ganhar ficar com o chocolate, não é? Sim, bora, bora. Fura. Não, não, não furas. Não furas. Não furas. Eu vou buscar. Vou furar isto. Eu quero que me calhe... Isto é topo. Azul ou amarelo? Azul ou amarelo? Azul ou amarelo. Eu quero que me calhe o laranja. Eu quero que me calhe o verde. Eu quero que me calhe o verde. O vermelho já caiu? O vermelho já caiu? Estão aqui os chocolates. Ou o azul. Todos. Ficaste aqui do outro lado. Oh, eu quero ou o azul, ou o vermelho e o amarelo. E guarda calhar o verde, troca. Vapá, guarda as rolinhas. E agora para o Guilherme ganham a medalha de prata. Amor, 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 amor. O que é que saiu? O vermelho! Trocas comigo! Trocas comigo! Mas o que é o vermelho que é para ela? É de futebol, mas ele tem que escolher o futebol que ele quer. Escolha o pior! Ah, Luizinha. Queres morango, maracujá? Morango, morango. Pode também sair a ti? Pode também sair a ti? Ou é morango ou é maracujá? Sim. Maracujá! Ananás! Ananás ou maracujá? Ananás ou maracujá? Ananás ou maracujá? Passo. Mas depois é a minha vida. É a minha vida. É a minha vida. Uau! O Guilherme ganhou a pasta. Colhares. Colhares. Logo para lá. Sim! Outro verde! Outro verde! Que ficas com qual? Agora sou eu. Há outro de maracujá. Olha! Agora é o Kikão! Agora é o Kikão! Ah! Tem mais bolas presas! Estão todas aqui! Todas as bolas estão aqui! Estão mais 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 aqui! o pau. Está aqui! Tchau! Eu vou parar esse. Verde! Verde de novo! É! A sério, outro verde! Qual é o verde? Eu não gosto de verde! Eu sou o quinto! É vida, menino! Mas eu não gosto de verdes! Agora sou eu! Também não gosto! Não, mas sou eu! Eu queria muito lourado! Ninguém queria o verde! Eu! A sério? Mas não tenho para trocar! Eu só queria! Estou a brincar! Ah! Eu vi uma azul! Uma azul! Não! Eu nem furei! Saiu uma azul! Ah não! Já estava aí! Deixa-me ver! Tira daí! Tiro a tua ver! Já posso comer? Claro! É festa de anos! Posso comer? Vamos ver se é boba! Um! Um! Dois! E esta aqui é minha! Três! É boa! Ah! Só eu! Posso provar? Posso ver? Só eu! Laranja! Olha! Saiu! Mano! Onde é que está a coisinha? O coisinha? Ah! Ele vai me trocar! Saiu! Dois! Speies! IKO P dużo! Troque! Troque! lowering! O sabor melhor! Mano! Saio de sabor melhor! Então vamos passar um bocadinho para provar! E vamos atrás de chocolate preto! Troca então! Troca! Ah! Troca! Não! Troca e não é na caixa! É com as pessoas! É da Naná! Na caixa não posso trocar, não, na caixa não posso trocar, mas não podes porque sai alguém depois não tem, só podes trocar com amigos. Eu vou trocar por Maracujá. Amarelo! Amarelo e ele. Troca comigo! Agora sou eu. Trocas comigo? Kiko, sei, trocas comigo. Trocas comigo? Queres trocar? Eu? Mas o que é que achas que é melhor? O Guilherme Carvalho ganhou o melhor chocolate disponível. O que ganhou? É o amarelo, já está lá. É o grande campeão. Não, ele acabou aqui, é verde. Mas está ali. Não, não. Não, mas esta deve ter ganhado sem crer, é verde. Não, mas é impossível ser verde. É impossível ser verde. Alguém comeu verde e não era verde. Pois. Olha, fica com o amarelo. Deve ter saído ele. Fica com o amarelo. Não, não. Ou era eu, ou era ele. Vai ajudar Guilherme que ele vai lá contigo. Saiu. Mas a mim também me saiu verde. Não, mas Guilherme, mas nós aqui vimos. Pronto. Agora, amarelo para ti. Amarelo é esse, não é? Trocas comigo, Kiko. Trocas comigo? Não. Trocas comigo? Não. Tira-lhe assim, cá. Eu vou chocar por esse. Excelente. Quem é que... 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 Quem é que gosta de chocar preto? Eu não gosto. Para tocar. Não gosto de chocar preto. Eu gosto, Guilherme. Troca-lhe. Troca um braço por um braço. Não, Guilherme não. Um braço por um braço, ok? Alô, se calhar o vermelho. O vermelho é vermelho. O vermelho é vermelho. O vermelho, onde é que está o vermelho? O livro aqui. O vermelho é o... É um dos que eu queria. Guilherme. Já caiu duas vezes vermelho. Toma, toma. Olha... Sabe por que eu não posso tocar? Porque eu tenho uma... Menino, só para fechar o vídeo, digam adeus. Que eu estou a fazer um vídeo. Adeus. Guilherme, digam adeus todos. Um, dois, três. Adeus. 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 Ah papá, para terminar com isto, podemos abrir todos? Não. 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 É. Não vai dar. Ele ...